Elias Ribeiro, do nascimento de 56 anos, estava desaparecido há cerca de três meses. Ele tinha problemas mentais e de saúde e, segundo familiares, não estava tomando sua medicação de uso controlado. O corpo foi encontrado por um caçador, a cerca de dois quilômetros da BR-343, em um matagal próximo ao terreno de um condomínio fechado em construção. Então, familiares acompanharam as equipes da perícia criminal e do Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil para fazer o reconhecimento do corpo. As características parecem muito que é ele mesmo. Quais os detalhes que você pode afirmar que seja o seu tio que estava desaparecido? A mão, que ele tinha uma deficiência, a mão, o pé, a roupa e a sandália que ele andava no dia que ele saiu de casa. Há quanto tempo ele já estava desaparecido que ele saiu de casa ali no bairro Prado? Já estava dentro de três meses que ele tinha saído de casa e nós não tínhamos nenhuma informação dele, nenhum paradeiro. Agora a gente vai poder sepultar os restos mortais dele, enterrar ele como um ser humano digno que ele era, que ele não era uma pessoa mau. Segundo a perícia criminal, é possível apontar que o corpo estava naquele local há pelo menos três ou quatro semanas. Só que ele foi encontrado na fase de esqueletização. Essa fase se dá ao início de três a quatro semanas e se encerra com seis meses. Porém, esse tempo é variável em relação ao local em que ela se encontrava, as características do clima e a ação da fauna cadavérica. Os procedimentos agora, quais serão? O corpo vai ser removido para a Teresina? Isso. A gente fez a perícia de local de crime, o IML esteve no local, agora vai levar o corpo para o IML, que vai ser submetido a novos exames pela equipe de antropologia forense. Os profissionais precisaram contar com o apoio de familiares da vítima para ajudar na remoção do cadáver. Tchau, tchau.